Meu diretor Léo Dias, a gente segue por aqui. Olha só minha gente, em Itabaiana, na região agreste do estado, câmeras de segurança flagraram um assaltante que está dando dor de cabeça à polícia da cidade. Ele fica em uma esquina aguardando mulheres para agir. Olha só essa imagem que você vai conferindo já desde agora. Quem traz os detalhes é o repórter Douglas Magalhães. Põe na cena. Um ladrão que só ataca mulheres vem dando muita dor de cabeça à polícia na cidade de Itabaiana. Este ladrão, ele usa uma bicicleta e geralmente fica nas esquinas, na espreita, procurando uma vítima. Vejam aí as imagens. Este é o ladrão que vem dando dor de cabeça à polícia. Ele fica com a bicicleta, olhando as pessoas passarem e só vai quando tem certeza que pode atacar a sua vítima. Vejam que passam duas moças, mas ele cuidadosamente olha para um lado, olha para o outro. Quando não dá certo, ele resolve não atacar. Depois aparecem mais duas mocinhas e aí agora ele corre atrás. Vejam só a velocidade do assaltante para atacar estas duas jovens indefesas. Uma ainda reage ao ladrão. A bolsa cai no chão, ela segura a bolsa e eles levam o celular e saem correndo de volta. Vocês vejam que no momento um entregador de gás cruza com ele, mas nada faz. Este bandido já fez diversas vítimas na cidade de Itabaiana. Este local, onde aconteceu este assalto, fica atrás do cemitério Santo Antônio e Almas. Um local de pouca movimentação. É aí que ele gosta de atuar, em locais de pouca movimentação. Qualquer informação, ligue para a polícia. 181, o seu nome será preservado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça.